Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da Meditação Shisokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima que eu tenho a alegria de mais uma vez reunidos com você em casa e com vocês aqui presentes na Regional DF Brasília, trabalharmos, estudarmos, aprofundarmos um pouquinho mais esse ensinamento tão maravilhoso que transforma a nossa vida. E para iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade de Orações, volume 2, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. O meu livro é a terceira edição e a oração que nós faremos consta na página 112. É a oração para voltarmos à nossa origem, despertando para a nossa imagem verdadeira de Filho de Deus. Se você tiver o livro em casa, você pode acompanhar a leitura também. A quem está aqui presente pode também acompanhar a leitura caso queira. Também pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os pensamentos. A oração tem essa finalidade de fazer com que a nossa vibração se eleve cada vez mais na vibração suave, perfeita e maravilhosa que é a vibração de Deus. Vamos lá então? Página 112, oração para voltarmos à nossa origem, despertando para a nossa imagem verdadeira de Filho de Deus. Cada ser humano é um canal através do qual se manifesta a sabedoria, o amor e a vida da grande vida do universo. Portanto, cada um de nós é um importante foco do grande universo. Cada pessoa é um ser com valor absoluto, pois, sendo um canal de expressão peculiar, não possuem similares nem substitutos. Substituindo a expressão grande vida do universo pela palavra Deus, podemos dizer que para Deus, cada um de nós tem um valor intransferível, absoluto. A perda de uma pessoa significa a perda de um canal de expressão de Deus. Por isso, Deus cuida de cada pessoa com muito amor, da mesma forma que os pais amam cada filho. No entanto, o homem às vezes se esquece disso, e como um filho pródigo que foge da casa do pai, esquece Deus, que é a fonte de sua vida, e perambula por um mundo tenebroso, tal qual o errante. Mas, mesmo quando você se sente perdido, vendo apenas escuridão diante de si, Deus está atrás de você, iluminando-o com a luz da sabedoria e do amor. A escuridão não é a existência real. Se você vê a escuridão à sua frente, é porque está caminhando com as costas viradas para a luz de Deus, e projetando diante de si a própria sombra. Basta envolver-se e receber a luz de Deus, para que a sua vida se torne iluminada. Jesus Cristo disse que o Deus Pai, que ama igualmente todos os seus filhos, é como um pastor de ovelhas. Se um pastor tem cem ovelhas e uma delas se desgarra, ele deixa as outras noventa e nove no cercado e vai em busca da ovelha desgarrada. Em uma outra parábola, Jesus disse que a pessoa que se esquece de Deus, é como o filho pródigo, que abandonou a casa paterna. Quando finalmente o filho pródigo retorna para casa, o pai prepara uma grande festa e demonstra a alegria de tê-lo de volta, colocando no dedo dele um anel de ouro. Da mesma maneira, Deus ama os seus filhos com amor eterno, imutável. Quando o filho pródigo, ou uma ovelha desgarrada, retorna para casa, ele não lhe aplica castigo, mas o acolhe com amor e bênção. Somos filhos de Deus e isto significa que somos partes de Deus. Deus é perfeito e nós que somos partes dele também somos perfeitos. Portanto, somos sadios, prósperos e felizes. Se alguém adoece, empobrece ou sofre outros infortúnios, é porque afastou-se de Deus e está vagando pelo mundo como filho pródigo que abandonou a casa paterna. Na verdade, ele está apenas tendo pesadelos de doença, pobreza ou outros infortúnios, porque deixou de ver a perfeição inerente à imagem verdadeira. Se ele abrir os olhos da mente e contemplar a luz da imagem verdadeira, esses pesadelos desaparecerão imediatamente e surgirá à sua frente o mundo da imagem verdadeira, o mundo de harmonia, beleza e fartura. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa, esse trecho aqui, ele merece até um destaque. Se ele abrir os olhos da mente e contemplar a luz da imagem verdadeira, esses pesadelos, que são essas manifestações fenomênicas, desaparecerão imediatamente e surgirá à sua frente o mundo da imagem verdadeira, o mundo de harmonia, beleza e fartura. A essência da meditação Shinsokan é exatamente nos possibilitar abrir os olhos da mente para que possamos enxergar o mundo da imagem verdadeira. Então vamos, cada vez mais, contemplar essa imagem verdadeira para que possamos manifestar Deus concretamente na nossa existência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero novamente agradecer a presença de você que está em casa acompanhando essa palestra, a todos que estão aqui presentes, meu muito, muito, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui novamente, para juntos caminharmos um pouco mais nos aprendizados dessa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seychelles, que possibilita reais transformações da nossa vida, exatamente porque mudamos a nossa maneira de ver o mundo, de enxergar as coisas e de viver o nosso cotidiano. Quero agradecer a todas as pessoas que com tanto carinho e amor deixam mensagens nos canais da Meditação Shinsokan e da Seychelles do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado por tanto carinho, por tanto amor, retribuo em forma de vibrações e orações para vocês e todos os seus familiares. Muito obrigado a quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado, vamos juntos hoje aprofundar um pouquinho mais nesse ensinamento maravilhoso. E hoje nós vamos trabalhar um assunto filosoficamente mais denso, mais profundo, maravilhoso. Lembrando que não é a intenção desta palestra esgotar o assunto, até porque esse que eu vou abordar hoje não é, sim, praticamente inesgotável. Você pode abordar de infinitas maneiras, mas vamos trazer hoje de uma forma a fim de que possamos compreender e ter consciência daquilo que é necessário para que possamos crescer cada vez mais como praticantes da verdade, homem e filho de Deus. Utilizarei como livro-texto hoje o livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade. O meu livro está até com a capa já bem surradinha, porque é um livro maravilhoso e de muito manuseio. Então, como eu uso ele muito, eu botei uma capa para tentar protegê-lo. Então, esse livro é especialíssimo e ele é exatamente a palestra que o professor Masaru Taniguchi deu várias vezes, que proferiu, né, trazendo a interpretação da Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade. Então, Sutra Sagrada é uma palavra sânscrito, ela é até masculino, só que a gente no português é difícil a gente falar o Sutra, porque como termina em A, a gente não consegue. Então, a gente acaba falando a Sutra, mas o correto é o Sutra. Sutra quer dizer máximas, quer dizer aquelas palavras que trazem ensinamentos profundos de forma rápida. Então, são poemas, né, digamos assim. Eu poderia falar que é um poema, foi escrito como um poema, mas depois ganhou essa característica de Sutra. Sutra no Oriente é mais fácil nós entendermos. No Ocidente, a gente traria como máximas. Então, o que é a Sutra Sagrada? É exatamente todo o resumo do ensinamento, escrito de forma poética. E no nosso livro, que a gente tem normalmente em português, nós temos as quatro Sutras Sagradas resumidas num livro só. A gente tem um livro que só tem apenas uma das Sutras, normal. Mas esse aqui que eu estou trazendo hoje, está até apagadinho, de tanto que manuseio. Isso aqui é a que a gente lê todos os dias, né. Então, aqui tinham escritos dourados, mas já saíram todos, de tanto que manuseada. Então, aqui nas Sutras Sagradas, nós temos as quatro principais Sutras que nós utilizamos na Sete Onoê. Que é a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade. Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Necta da Verdade. E a Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. A Revelação Divina do Acendedor Sete Candeiros, ela antecede a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade. Então, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, Palavras do Anjo, Contínua Chuva de Necta da Verdade, compõe esse livro que tem ainda orações e hinos que fazem toda, completa toda essa obra. E esse livro aqui, ele é de leitura, sim, diária para quem pratica a Sete Onoê. Por que ele é de leitura diária? Porque todo o ensinamento, ele está resumido em poemas de poucas páginas. Então, é a maneira que a gente tem de ler, aprofundar e gravar ainda mais dentro de nós essa verdade. É tão poderosa essa leitura, que é nessas Sutras Sagradas que nós dedicamos as leituras também aos nossos amados entes queridos que já partiram para o mundo espiritual. De tão poderosa que é essa leitura, porque é um resumo muito forte, é muito intenso. Então, quando você lê isso daqui, você fala, realmente é algo que é divino, transcende o senso de uma pessoa só como autor dessa obra. O professor Massaro Taringuti sempre deu a autoria de todos os livros da Sete Onoê, em especial das Sutras Sagradas, ao Anjo Orientador do Ensinamento. Então, a Sutra Sagrada é maravilhosa. E hoje nós vamos trabalhar uma delas, que é a Chuva de Necta da Verdade. E nós vamos trabalhar para que a gente possa entender um pouco mais a questão da espiritualidade e como nós devemos buscá-la. Por isso, o tema da palestra hoje é Caminho para a Luz. E caminhar para a Luz significa exatamente qual é a postura com que eu posso iluminar, qual é a postura com que eu posso manifestar ainda mais a minha imagem verdadeira. E a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, que eu estou falando especificamente dela, ela é composta em capítulos. As demais Sutras já são de leitura direta. Palavras do Anjo, Contínua Chuva de Necta da Verdade, são diretas. A Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade, ela é dividida em capítulos e ainda facilita mais. Dentro desses capítulos a gente consegue verdadeiros aprofundamentos. Só para citar como exemplo, eu vou começar lendo o primeiro capítulo, que é Deus. Deus, nesse meu exemplar aqui da Sutra Sagrada, está na página 25. Se for o livro menorzinho, vai estar aproximadamente próximo. Se for algum outro livro, vai estar talvez, mas normalmente fica sempre próximo da mesma página, o início. Então, página 25, começa assim. Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade. Deus, um dia, o Anjo vindo a Seite Onoe recita. O Deus da criação transcende os cinco sentidos e também os seis sentidos. Sagrado, Supremo, Infinito. Mente que permeia o Universo. Vida que permeia o Universo. Lei que permeia o Universo. Verdade, Luz, Sabedoria, Amor Absoluto. Isto é a grande vida. Então, na primeira página já vem uma explicação do que é Deus. E isso é algo muito profundo. Muito profundo. A gente tem aqui condições de discorrer, assim, horas e horas e horas sobre essa natureza do que é a grande vida que permeia o Universo. Aí continua. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus Absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar. E não há dissenções, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Isso aqui já é um trecho, gente, que é sublime. Olha só, a oração que nós fizemos no início da nossa reunião, olha o que consta no finalzinho, que foi até o trecho que eu repeti. Ó, somos filhos de Deus, página 114. A oração que nós acabamos de fazer, que é a oração para voltarmos à nossa origem, despertando para a nossa imagem verdadeira de filho de Deus. Na página 114 está assim. Somos filhos de Deus, isso significa que somos partes de Deus. Deus é perfeito, e nós que somos partes dele, também somos perfeitos. Aí quando eu falo isso, eu falo, não, não é possível, eu não sou perfeito. Sim, o seu eu fenomênico não é perfeito, porque seu eu fenomênico ele é projeção. Projeção do quê? Das suas ondas mentais. Se as suas ondas mentais estiverem em harmonia com as ondas mentais de Deus, manifesta-se próxima perfeição. Se as suas ondas mentais estiverem em ilusão, manifesta-se outra coisa, que não a manifestação de Deus. Aí continua. Se alguém adoece, empobrece ou sofre outros infortúnios, é porque afastou-se de Deus e está vagando pelo mundo como filho pródigo que abandonou a casa paterna. Na verdade, ele está apenas tendo pesadelos de doença, pobreza e outros infortúnios, porque deixou de ver a perfeição inerente à imagem verdadeira. Se ele abrir os olhos da mente e contemplar a luz da imagem verdadeira, esses pesadelos desaparecerão imediatamente e surgirá à sua frente o mundo da imagem verdadeira, o mundo de harmonia, beleza e fartura. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando a gente vê na Suta Sagrada, a gente lê. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Esse quando Deus se revela é exatamente esse momento. Quando nós deixamos de dar força à ilusão e permitimos que a nossa imagem verdadeira se manifeste, Deus se revela. Porque a nossa imagem verdadeira em Deus é uma coisa só. Numa linguagem mais simples, quando deixamos a vida de Deus fluir na manifestação, Deus se manifesta. E aonde Deus se manifesta, a perfeição se instala. Olha que coisa fantástica. Qual é o princípio de vida da Sei Tchonoé? Fazer com que nós manifestemos Deus no dia a dia. É esse o princípio básico da Sei Tchonoé. Permitir que nós manifestemos Deus, que nós manifestemos Deus no dia a dia. E quando a gente manifesta Deus na nossa vida, Ele se manifesta, Ele se realiza, a perfeição volta a reinar a nossa vida. A doença desaparece, a pobreza é afastada, o crescimento. Então tudo que você puder imaginar, a harmonia, a alegria, a sabedoria, volta a fluir de forma natural. Então é esse o nosso caminhar. Isso aqui está na primeira página da Sutra Sagrada Chuva de Necta da Verdade. Olha que coisa profunda que nós temos. E continua. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus do todo absoluto, nada além de Deus. Deus cobre toda a realidade, tudo aquilo que há, nada que não tenha sido criado por Deus. Aí vem um ponto que isso aqui dá uma palestra maravilhosa. Nada do que tenha sido criado por Deus. Então quer dizer que Deus criou um infortúnio? Pera lá, se Deus não criou um infortúnio, o que é um infortúnio? Nada. Filosoficamente falando, é nada. Porque o que dá força ao infortúnio é a mente. Mas a mente não é a mente divina, é a mente fenomênica. Logo, é algo que não tem existência. Mas eu estou vendo. Sim, você vai ver, com os olhos carnais. Mas não existe no mundo da criação de Deus. Vamos lá. Primeiro parênteses para vocês entenderem o aprofundamento que nós vamos fazer hoje. Preparem-se que hoje nós vamos navegar na filosofia. Nós vamos aprofundar. Então, quem estiver com sono, esfregue o rosto, os olhos. Lá vamos nós. Existem dois conceitos dentro da espiritualidade. A existência e a aparência. Isso aqui tem que ser bem entendido. Normalmente, os movimentos cristãos, por não entenderem isso aqui, confundem. Ah, Pedro Antônio, você está criticando o movimento cristão? Não. O cristianismo prega a verdade. Quem não está entendendo, não é o cristianismo. São alguns que pregam o cristianismo. São duas coisas diferentes, gente. O ensinamento cristão é maravilhoso. Mas nem todo mundo que prega o cristianismo entende o que é cristianismo. É esse ponto que eu quero falar. Da mesma maneira que tem muitas pessoas que também frequentam a setionaria e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Isso é normal, gente. Faz parte dos aprendizados. Existência é diferente de aparência. Existência, filosoficamente falando, só pode ser existente aquilo que é perene. Se é perene, é eterno. Logo, existência tem que ser diretamente vinculada a Deus. Ou vida, se você preferir chamar. A existência tem que ser algo ligado àquilo que é eterno. Porque se não é eterno, não existe. É passageiro. Já aparência, não. A aparência é aquilo que surge e desaparece. Que dentro da filosofia religiosa nós chamamos de fenômeno. Fenômeno. Então vamos lá. Com essa explicação simples e direta, a gente já consegue identificar muita coisa. Vamos lá, gente. O corpo carnal, ele é eterno ou ele desaparece? Desaparece. Então o corpo carnal, ele é? Aparência. Poxa, então se esse meu corpo carnal é aparência, o que que meu é de existência? A seitionei dá o nome de imagem verdadeira. Que é o escrito que está em japonês no quadro, que é o de só. A imagem verdadeira é o que existe dentro de você, que é eterno. E o que que é a imagem verdadeira? É a vida de Deus. Então o que que é que nós falamos que é absoluto e perfeito? É o seu eu fenomênico? Não. É a sua imagem verdadeira. Então quando vocês entram na seitionei, tem normalmente uma pessoa que fica assim, muito obrigado, muito obrigado. Aí a pessoa entra e olha. Não, nem te conheço. Por que que você está me agradecendo? O que que foi que eu fiz? Ela não está compreendendo, por óbvio, né? Porque qual é o lugar que a gente chega e agradece a gente? Ninguém. Qual é o lugar? Você entra no lugar, as pessoas... Tem lugar que você entra para comprar e as pessoas falam, o que que você quer? Aí você fala, foi mal, desculpa, eu só quis vir aqui comprar. Então o que acontece? Não é comum a gente chegar nos locais e ser bem recebido. Na seitionei, quando a gente reverencia e agradece, a gente está agradecendo o eu fenomênico que a gente nunca viu na vida, ou nós estamos agradecendo a vida que está imanente na sua existência, que é a imagem verdadeira? É isso que nós estamos reconhecendo, a imagem verdadeira. Então por isso que a gente fala, muito obrigado, muito obrigado porque você é vida de Deus. Muito obrigado porque você é uma existência divina. Pode não estar manifestando, mas a sua essência é. Então o que acontece? Tudo aquilo que é aparência é fenômeno. Se é fenômeno, é fruto das mudanças mentais. E aquilo que é eterno, aquilo sim é existência verdadeira. Então os atributos de Deus são todos atributos eternos e imateriais. Porque o que é material é passageiro. É passageiro. Então quando você entende isso, você vai compreender. Na seitionei a gente faz essa distinção claríssima, claríssima. O que é existência e o que é aparência. Aparência é fenômeno, fruto da ilusão mental. Existência é perfeito. Então quando a gente fala, o homem é filho de Deus, de qual homem que nós estamos falando? O da existência ou o da aparência? O da existência. O da existência. É esse que nós estamos falando. Então eu, João Ricardo, preletor João Ricardo, eu sou a existência ou a aparência? Eu sou a aparência. Esse João Ricardo, ele vai perecer. Vai lá, daqui a 100 anos. Vai perecer. O João Ricardo, essência, esse é eterno. Esse não nasceu e nunca vai morrer, porque ele é vida de Deus. É esse João Ricardo da imagem verdadeira que a gente busca, ou pelo menos a minha missão, é buscar manifestar. Mas eu convivo com o João Ricardo da aparência? Tenho defeitos? Ou, quem dirá, minha família, que tem que me aguentar. Então qual é o ponto? É trabalhar a aparência para manifestar a existência. Esse é o trabalho da Saint-Honoré. É fazer com que o filho de Deus, do meu interior, se manifeste. E isso dá trabalho. E aqui que a galera não gosta. Aqui é o primeiro ponto que a galera já quer. Porque todo mundo quer salvar a aparência. Todo mundo quer salvar a aparência. Olha que interessante. Vamos trazer isso para uma linguagem cristã, que fica de fácil interpretação. Primeiro Gênesis, e Deus criou o homem, fez macho e fêmea e os fez a sua imagem e semelhança. Pô, se o homem é imagem e semelhança de Deus e Deus é maravilhoso, o homem também é maravilhoso. Primeiro Gênesis, está lá falando da existência. No capítulo 2 de Gênesis, e já vem falando. E Deus criou o homem do barro e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim fez Adão. E Deus olhou para Adão e falou, Adão está muito só. Impôs o sono e enquanto ele dormia, arrancou uma costela e dela fez erva. Aí você tem o homem da aparência. Tanto que o homem, o homem da aparência, o que eles fizeram? Gente, tinha um paraíso, cara. Parecia menino pequeno. Paraíso. Tinha tudo lá. Deus falou, só não mexe naquela árvore. Adivinha onde é que eles foram? Na árvore. Foram mexer lá na árvore e foram expulsos do paraíso. Quem foi expulso do paraíso? O homem da existência ou o homem da aparência? O homem da aparência. Então o que acontece? Por confundir isso daqui, é que a galera acha que Deus está até hoje bravo com todo mundo. É por confundir isso aqui, por não saber o que é a existência e o que é a aparência, é que a galera acha que Deus está até hoje. Está que manda infortúnio, está que manda desgraça, toma dilúvio, toma isso. Agora eu vou te mandar até a música sertaneja para vocês sofrerem e sofrerem. E a pessoa fica não entendendo por que Deus não gosta, o que aconteceu, eu estou carregando o pecado original. É porque não consegue entender. Quando você faz essa divisão e você entende, você vai compreender que Deus está aqui e agora dentro de você. Deus está aqui e agora abençoando a sua vida. Deus está aqui e agora vivendo em você. Você é o canal por onde Deus se manifesta. Só que, se o homem da aparência não permitir que o Deus da existência se manifeste, fica encoberto. Da mesma maneira que a lua fica encoberta à noite, quando as nuvens param e tampam a sua luz. Não quer dizer que a lua deixou de existir, ela simplesmente está encoberta. Da mesma forma, por mais que o homem da aparência possa encobrir, o homem da existência continua. Só que ele só não vai se projetar. Aí você pega 7 bilhões de pessoas trabalhando, trabalhando mentalmente, construindo. Aí você vai ver, por que o mundo da aparência parece tão bagunçado? Quantas pessoas você acha que estão realmente buscando a sua existência? O que vocês acham? Poucas. A grande galera está tudo bagunçada aqui na aparência, achando que a aparência aqui resolve. Então o pessoal tenta deixar a aparência mais bonita, esconde o que faz de errado, grita para ver se escuta, tenta fazer as coisas assim para falar, tá vendo? Eu sou legal, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. E a pergunta é, onde é que está o céu? Na aparência ou na existência? Na existência. Por isso que a gente fala, céu não é um lugar. Por quê? Porque ele já está dentro de você. Ele é a sua imagem verdadeira. Você vai para o paraíso quando você manifestar a sua imagem verdadeira. As pessoas estão achando que vão para o paraíso quando elas entrarem no resort chamado o céu. Há um inclusive? De graça. De graça. Então não, eu vou viver aqui 80 anos, vou dar minha segurada, não vou bater na galera, não vou xingar, vou tentar manter assim uma conduta, porque quando eu chegar, eu vou ganhar um passaporte gold, black, power, diamante, e vou para o resort chamado o céu, e lá eu vou passar a eternidade, não fazendo nada, só curtindo. Só curtindo. Esse é o pensamento que as pessoas, odiarnamente, estão mantendo sobre a espiritualidade. E quando a gente entende, por isso que a gente fala que o trabalho do crescimento espiritual é eterno. Por que é que ele é eterno? Caraca, eu nunca vou chegar? Não é questão de nunca chegar. Porque você é eterno. Aquilo que é eterno, eternamente trabalha. Num conceito que a gente tem equivocado de que trabalho é ruim, aí quando fala que nós vamos ter que trabalhar, ai, já me deu preguiça. A vida é trabalho, gente. O seu corpo está trabalhando o tempo inteiro. Imagine se o seu coração pegar a tua preguiça. Ele falar assim, não, hoje eu não vou bater. Hoje eu não vou, hoje é domingo. Não é de jeito nenhum, velho. O que que acontece com você? Morre. Morre. Imagine se o seu intestino falar assim, não trabalho. Véspera, você está na semana de uma festa, você quer entrar naquele vestido, seu intestino fala, não trabalho. Ah, meu amigo, vai ter que trocar tudo. Vai inchar. Aí o que que acontece? O teu corpo não para de trabalhar. Por que que só você acha que é você que não vai trabalhar? As pessoas têm essa ideia, sabe? Eu vejo as pessoas falando assim, meu sonho é parar de trabalhar. Eu falo, o que é isso? O que você pode parar de fazer são determinadas coisas que talvez não te agradem. Ok, mas parar de trabalhar, todo mundo trabalha. Você levanta de manhã, você começa a fazer as coisas, é trabalho. Por isso que a gente precisa mudar a nossa visão sobre trabalho. A concepção equivocada do trabalho leva as pessoas a ficarem doentes. Quantas pessoas ficam doentes porque não querem trabalhar? A doença é uma excelente justificativa para você parar de trabalhar e não ser criticado, não ser punido. Tem muitas pessoas que adoecem, eu conheço, tem pessoas próximas a mim, que adoeceram para não trabalhar, porque tem a ideia equivocada de que o trabalho é ruim. Gente, o trabalho dignifica, dignifica. Como é que nós conseguimos exteriorizar o nosso potencial? Por meio do trabalho. Ou você acha que alguém nasce talentoso, passando o dia inteiro dormindo? Ninguém. Todas as pessoas talentosas no mundo se esforçaram. Ou alguém acha que tem alguém talentoso? Ah, eu conheço uma pessoa que é talentosa e nunca fez nada. Não existe, gente. Tudo, tudo é fruto do trabalho. Então o que acontece? A nossa missão é, por meio do trabalho, fazer com que a aparência seja sublimada pela nossa existência. Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E é legal quando a gente vê a Bíblia, a luz desse ensinamento profundo da Sete, onde a gente fala, caraca, velho, faz todo sentido. Faz todo sentido. Para que Deus ia criar o homem no capítulo 1 e depois criar no capítulo 2? Já criou, gente. Vai criar de novo? Aí o que o pessoal faz? Tem uma teoria aí que a primeira mulher criada no capítulo 1 se rebelou, aí foi para o inferno. Lilith. Lilith. É a teoria da Lilith. Que é o seguinte, Deus criou o homem e a mulher no capítulo 1. No capítulo 2 criou a Eva. Aí algumas pessoas, como confunde isso tudo, aí desenvolveram a teoria da Lilith, que seria a primeira mulher que foi, não foi submissa a Adão, aí Deus expulsou. Lilith foi se casar com o capetão lá no inferno. Então Lilith se casou com ela, o capetão. Foi ser a mulher do capeta lá no inferno. E Adão ficou sozinho, aí ele criou a Eva. Então Eva seria a segunda mulher. Então, ou seja, a Bíblia já começa com o primeiro casamento dando errado. O primeiro casamento já deu errado. Já teve separação e deu problema. Deu problema porque a mulher já foi se unir com o maior inimigo de Deus. Então, pintando e mordando. Aí criou a Eva para a Eva ser submissa a Adão. Aí você olha. Cara, que espiritualidade é essa, velho? Deus olhou e falou. Deus fez tudo e olhou muito bom. Que muito bom é esse bicho? Já deu novela no primeiro casal. Primeiro casal já deu B.O., cara. Vara de família. Vara de família já no primeiro, cara. Separação, conflituosa. Gerou problemas. A sorte foi que eles não tiveram filhos. Senão ia ter briga na visita. Ia ter briga na estipulação de alimentos. Olha o caos já na criação. Por quê? Porque estão confundindo existência com aparência. E não tem uma coisa nada a ver com a outra. Quando você entende isso, aí por exemplo. Ah, o preletor ficou doente. Eu fiquei doente. Como exemplo. Ah, eu estou gripado. Preletor. O senhor ficou doente. Qual o problema? Mas vocês não são filhos de Deus? A minha existência e a minha aparência. Ou você acha que eu sou santo? Ou você acha que eu já estou no nível de andar sobre as águas? Não estou conseguindo nem transformar vinho em água? Ou água em vinho? Quanto mais fazer alguma coisa grandiosa. Então, estamos em processo de aprendizado. Quando nós compreendemos isso, você para de ficar dando força para a aparência e você foca na existência. Tem gente que acha que vai praticar a sentiolê e vai virar super-homem. Agora eu vou ficar à prova de balas. Não vai. Não vai, filho. Tu continua manifestando a aparência. O que você tem que fazer é fazer com que a sua existência seja mais intensa. Porque à medida que ela for, você não precisa ser mais à prova de bala. Bala não chega até você. Porque a lei do amor só atrai aquilo que é condizente com a lei do amor. Então, isso é o aprofundamento que nós precisamos entender e nós vamos caminhar um pouquinho sobre isso. Perfeito aqui, gente? Perfeito? Vamos lá, então. Aí nós vamos continuar e nós vamos entrar num ponto que é muito, muito, muito importante. Nós vamos saltar do capítulo Deus e nós vamos entrar no capítulo Espírito, que é o capítulo seguinte da Sutra Sagrada Chuva de Nectar. Aí o que acontece? Eu falava no início da palestra da importância de ler, em especial a Sutra Sagrada. Por que é tão importante ler? Exatamente para que o conceito da existência fixe muito forte dentro de nós. Nós somos facilmente levados pela aparência. Facilmente. Mas é algo assim muito, muito fácil. Então, quando está tudo bem, a gente fala, não, só existe Deus. Quando a coisa aperta, a gente, caramba, cadê Deus? Isso é comum acontecer. Por quê? Nós ainda somos muito, muito influenciados pela aparência. Então, por exemplo, você chegar e falar para uma pessoa assim que a doença não existe, quando ela está vivendo aquele problema, ou quando alguém próximo está vivendo aquele problema, é difícil. Por quê? Porque a gente fica muito impressionado com a aparência. Quando a gente fala assim, todo homem é filho de Deus, você abre um jornal, principalmente os jornais hoje em dia que se alimentam, se alimentam do ódio, do medo, do terror. Olha que interessante. Deixa eu trazer aqui só uma experiência. Nós tivemos aí, não vou repetir porque eu não quero exatamente gravar as coisas ruins, mas nós tivemos uma situação muito grave em escolas nos últimos dias, nos últimos tempos. Aí, um grupo jornalístico muito grande falou assim, não vamos divulgar a imagem do autor, nome, nem nada, para não dar notoriedade. Por quê? A psicologia moderna fala que quando a gente dá vazão, as pessoas tendem a repetir. Finalmente alguém acordou para isso, de que quanto mais você fala daquilo, mais as pessoas gravam. Vocês já observaram que não são divulgados casos de suicídio? Por que que não é divulgado? Porque se você divulgar, todo mundo começa a cometer. Interessante. Pensaram nisso, mas em relação à violência doméstica, continua. Todo dia eles dão má reportagem, bota foto do cara, bota foto da mulher e fica expondo, expondo, expondo. Isso vai dando ideia para as pessoas. E pessoa que não está buscando espiritualidade, gente, é um ninho fértil para ideias ruins crescerem. Então o que acontece? Você está tendo cada vez índices maiores de crescimento. Então você abre um jornal desse, você começa, morreu, 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 morreu. Ah não, crise econômica. Ah, morreu, morreu, morreu. Com outra crise, crise política, crise econômica, crise existencial. Quando você termina o dia, qual a chance, ou não precisa nem terminar o dia, você terminou a leitura do jornal. Qual a chance de você terminar e falar assim, está tudo bem, eu sou filho de Deus. Qual a chance? Você começa, doença rara na África é pior que a Covid. Aí você pensa, vou morrer. Fulano matou ciclano, vou morrer. Filho pega o pai, aí você chega no final da matéria e você fala assim, eu sou o próximo. Eu sou o próximo, vou morrer de alguma coisa. Qual é a chance da gente pensar na espiritualidade? Zero. Quando a gente termina o dia, a gente está mais na aparência ou na existência? Na aparência, e a gente está começando a sofrer de depressão, de tristeza, angústia, ansiedade. Por que que hoje em dia as pessoas estão tendo problemas psicológicos gravíssimos? Porque está difícil viver num mundo que dá tudo errado. Só que não se observa que de um outro lado nós temos muitas coisas dando certo, só que elas não dão notícia. Não dão notícia. Então como a coisa não dá notícia, não vende, então o que que a gente fica? Somente preso ao que é negativo. Então qual é um dos caminhos de treinamento da Seiiti Noé? Encher a nossa mente com pensamentos positivos. Porque gente, pensamento negativo não vai resolver nada. Nada. O que que vai te ajudar se você descobrir que está tendo um problema seríssimo num país? O que que vai mudar no mundo? Nada. Pelo contrário, você vai ficar mais triste, você vai ficar mais derrubado, você vai ficar ainda mais preso. Lameado na ilusão mental da humanidade. Então o que que a Seiiti Noé faz? Publica livros, revistas, palestras, a fim de que nós possamos gravar o pensamento positivo. E quando nós gravamos o pensamento positivo, a gente tem mais condições de ficar próximo da existência. Por que que a gente tem que fazer a meditação Shinsokan? Eu canso de falar isso. Por que que nós temos que fazer a meditação Shinsokan? Ah, pra que Deus olhe pra vocês e fale, muito bom, você está rezando. Não, é pra que nós possamos ficar na existência. Pra que a gente precise ficar na existência, a gente tem que gastar o mesmo tempo, ter o mesmo empenho e a mesma vontade de estar no positivo como a gente tem pra estar no negativo. Tem gente que vai assistir filme de terror. Leva até pipoca. Cara, velho, eu vou assistir o Massacre da Motosserra. O cara senta, velho, já é delícia. Duas horas, velho. Chega e acaba a tinta vermelha, velho, de tanto. Duas horas, termina. Aí você fala, vamos assistir uma palestra. Não, eu tenho um saco pra ensinar, é coisa chata. Pro positivo, não tem. Pro negativo, tem. Aí depois reclama. Não sei por que minha vida não cresce. Não sei por que as coisas estão dando errado. Não sei por que eu estou todo arrebentado. Porque não compreende que está preso na aparência. E nós precisamos deixar a casca da aparência pra ir para a existência. E isso necessita esforço. Então o mesmo empenho que a gente tem que ter, que a gente gasta com algo negativo, a gente tem que ter com o positivo. Senão a gente não anda. Senão a gente não consegue crescer. Senão a gente não toma o rumo verdadeiro de uma prática religiosa transformadora. Porque praticar por praticar, está cheio. Praticar pra modificar são poucos. E praticar, que eu diga assim, é a pessoa que frequenta. São os frequentadores de templos. São as pessoas que vão nos templos, frequentam, mas não muda nada. Nem não acrescentam um côvado. Olha que chique, gente. Não acrescentam um côvado no seu despertar, no seu amadurecimento, no seu crescimento. A pessoa passa 30 anos igual. Cara, você vir nesse mundo e ficar 30 anos igual, velho, é um desperdício sem tamanho. Você tem que crescer. Tem que mudar. Você tem que ser uma pessoa melhor. E é esse o ponto principal da espiritualidade, principalmente pregado pela Seiiti Onoe. Vamos lá. Na página 29 da Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, no capítulo Espírito. Continua. Os sentidos não captam, senão, projeção da mente. Logo, os sentidos só captam a aparência. Os sentidos não captam a essência. A essência transcende, porque a essência é absoluta. Aí, ele continua falando e vai chegar um ponto que ele vai falar o seguinte. A mente que está em ilusão profunda, estou na página 31. A mente que está em ilusão profunda, dá forma a sua crença e manifesta uma imagem falsa. Jesus já ensinou. Seja-te feito conforme a tua fé. A mente que está em ilusão profunda, dá forma a sua crença e manifesta uma imagem falsa. Então, quando você está em ilusão, você manifesta aquilo que você acredita e aquilo se torna a aparência real para você, mas não a existência real. Porque não foi criado por Deus. Então, preletor, eu estou vivendo uma desarmonia profunda. Essa desarmonia é uma aparência, não é a criação de Deus. Deus não criou ninguém em desarmonia. Estou vivendo um problema de saúde, estou vivendo uma doença, estou vivendo um problema financeiro, estou vivendo um desemprego. Isso tudo é ilusão mental. Quando retira-se essa ilusão mental, manifesta-se a imagem verdadeira. E onde Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia. Olha que profundo isso aqui, gente. Olha que libertador quando a gente descobre que quando nós manifestamos Deus, tudo se resolve. Aí ele continua. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Por mais que a imagem se projete, você veja com seus olhos, você toque com as suas mãos, você sinta o odor com as suas narinas, nunca vai ser real, porque é aparência. Por mais que você apodreça, nunca isso vai ser real. Nunca vai ser real. Por mais que eu morra amanhã, o meu corpo seja jogado numa vala e eu apodreça, nunca será a minha realidade. Porque a minha realidade é vida, é espírito, é divina. Essa é a minha realidade. A minha aparência vai sofrer as consequências naturais da lei da natureza, mas nunca a minha essência. Então, professor, a Sutra continua. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa. Por mais que esteja manifestando agora na sua vida, é falso. É falso, não é verdadeiro. Tudo aquilo que é negativo, é falso e não é verdadeiro. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Olha esse ponto. Não trateis como real o que é irreal. Não trateis como real o que é irreal. Preleitor, eu estou vivendo um problema agora profundo. Isso é irreal. Nunca acredite que isso é real. Pelas pessoas acreditarem que os problemas são reais, elas sofrem como filhos pródigos que se afastaram de Deus Pai. Enfrentai o real com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Lá vamos nós. Enfrentai a treva com a luz. Enfrentai a treva com a luz. Isso aqui é um trecho maravilhoso da Sulta Sagrada. E nós vamos entender um pouquinho isso daqui. Quando a gente fala enfrentar, a gente muitas vezes tem a ideia que é um embate. É um embate. Vou enfrentar. Então, ou seja, a treva está avançando e eu vou combater a treva. Professor Massaharu Taniguchi no livro Preleções sobre a Sulta Sagrada Chuva de Necta da Verdade, que eu recomendo muito, muito, muita leitura, na página 131. Vamos lá. O meu livro é a primeira edição. Primeira edição. Esse livro aqui é muito especial para mim porque eu ganhei esse livro de presente da minha mãe numa época muito difícil. Muito difícil da minha vida. Em que tudo de esquisito, de errado, podia estar acontecendo comigo. Eu estava fracassado em todas as áreas da minha vida. Ano de 2000 foi um ano muito difícil. Foi um ano muito complicado. Então, o que acontece? Eu estava passando pelo meu processo de aprendizado. E quando eu peguei esse livro e vieram essas verdades profundas, eu senti, eu fiquei abalado, porque tudo que eu estava vivendo... Gente, eu tinha problema na área do amor, na área financeira, na área da saúde, na área do relacionamento. Eu estava brigado com todo mundo, em desarmonia com todo mundo, brigando com meus pais, sem falar com meus irmãos, sem amigos. Vivendo o caos na minha vida. O caos em absolutamente tudo. Gente, sabe o que você levantar, olhar para você e falar assim, gente, eu não dei certo em nada. Porque não nasci igual o Brad Pitt. Não tenho dinheiro do Bill Gates. Não estou conseguindo ser feliz no amor. Todo mundo briga comigo. Dá tudo errado. No trabalho, tudo dando errado. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu devo ser a pessoa mais azarada do mundo. Aí, quando você pega um livro dessa profundidade, você vai ver uma verdade dessa, você fala, caramba, minha aparência está avacalhada. Mas a minha existência, ela é maravilhosa. Foi quando eu comecei a fazer a guinada na minha vida. De falar, pô, aceite ou nem ensina a manifestar a existência. Que nós precisamos trabalhar cada vez mais para que a existência se projete. Para que a existência seja verdadeiramente aquela que faz com que o seu Deus interior seja visto aos olhos carnais. A ilusão mental aparentemente faz projetar a imagem falsa e a imagem verdadeira faz com que se solidifique verdadeiramente aquilo que existe. Vamos lá. Na página 131, o professor Massaro Taniguchi, no capítulo Doença e Imagem Falsa, Manifestação da Ilusão. Ele vai explicar exatamente esse trecho. Olha o que ele fala. A Sutra Sagrada conclui que essa imagem falsa manifestada pela ilusão é eternamente falsa e jamais será realidade. A doença é uma imagem falsa. A possessão, os danos causados por espíritos iludidos, a infelicidade, as desgraças se manifestam temporariamente no mundo fenomênico, mas são falsidades, porque não são criações de Deus. A falsidade parece existir, mas não existe. Não é realidade. E nesse ponto, a Saint-Honé usa assim, ó. A palavra realidade é escrita com R maiúsculo. Por quê? A palavra realidade é uma palavra muito utilizada. Então, por exemplo, realidade com R minúsculo, eu botei aqui até de letra cursiva para facilitar. Realidade de letra minúscula é aquilo que a gente percebe com os sentidos. Então, fala assim, ah, fantasma não existe, porque fantasma não é real. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Que ela não é perceptível. Então, qual é o conceito científico que nós temos hoje? De que só é realidade aquilo que pode ser medido, experienciado, percebido pelos sentidos. Então, boa parte da ciência hoje, ela é materialista. Por que ela é materialista? Porque ela somente entende que é realidade aquilo que pode ser percebido pelos cinco sentidos. Então, o que não é percebido pelos cinco sentidos, não é ciência, não faz parte da realidade. E as pessoas ficam tão apegadas a isso, elas ficam tão assim, focadas nisso, que elas se prendem à realidade. Tanto que hoje em dia, para você convencer as pessoas, basta a pessoa falar com um jaleco branco. A pessoa botou um jaleco branco, você fala, cara, é verdade. É verdade. Por quê? Porque a ciência falou, e o que a ciência falou é realidade. E nós conseguimos, nós vivemos hoje em dia, e nós conseguimos compreender, pelo menos aqueles que buscam entender um pouco mais, que essa realidade, ela é absolutamente fluida. Ela é absolutamente fluida, porque ela muda de acordo com a mente. Gente, olha que coisa interessante. Vou trazer um exemplo bem próximo da gente, ou pelo menos de alguns. Antigamente, quando a gente estava andando em bicicleta, caía, ralava o joelho. O que você tinha mais medo? Da dor do ralar ou o mercúrio que ia ser aplicado, o mertiolato que ia ser aplicado depois? O que a gente tinha medo? O mertiolato. O joelho podia estar caindo, a rótula assim. Você fala, não, tá ótimo. A gente grampeia aqui, a gente bota uns arames. Mas o mertiolato é que dava medo. Eu sou da época que as nossas mães davam pra gente biotônico fontoura. Jesus amado, aquele negócio, velho. Aquela era feita de suco de pântano, velho. Que trem horrível que a gente tomava. Aí a mãe falava, se você não comer, eu vou dar biotônico. A gente comia dois pratos. Mano, tô passando mal, mas aquilo eu não quero. O tempo passa. Hoje em dia, metiolato no arde. Não tem biotônico fontoura. Hoje em dia os meninos tomam uns complementos gostosos. Eu falo, gente. O que que aconteceu? As coisas vão mudando, gente. Vai mudando. E a gente pega na ciência, na medicina, que é tido como a ciência mais exata. Nunca vi uma ciência tão humana quanto medicina. Minha filha nasceu. Eu levei minha filha em cinco pediatras. Cinco pediatras. Isso há oito anos atrás. Como o tempo voa, gente. Pediatras. Levei minha filha em cinco pediatras. A única coisa que eles concordaram é que os cinco cuidavam de crianças. Fora isso, cada um tinha um método. Tu pega tua filha, tu vai virar de cabeça pra baixo e tua filha vai melhorar. A outra falou, não tem como. Jesus criou ela assim. Ela vai padecer pro resto da vida. Tudo que vocês puderam imaginar, veio. E eram cinco médicos formados e eram pediatras. Então o que acontece? O que é tido hoje como certeza, na verdade não é certeza. É materialismo. Tanto, tanto, que hoje em dia a gente escolhe qual é a parte da medicina que a gente quer. Aquela que fala que o que a gente faz faz mal, essa eu não escuto. Aquela que fala que o que a gente faz faz bem, essa me justifica. E é assim que as pessoas vivem. Aí fala assim, né? Esse negócio assim de não comer carne é uma besteira. Aí a OMC lança, carnes enlatadas são pré-cancerígenas. A OMC tá falando que é besteira. Isso aí não existe. Aí a OMC lança, tomar um copo de vinho todo dia, melhora o coração. Manda dez garrafas. Compre um copo desse tamanho aqui, foi a OMC que falou. Então as pessoas pensam assim. E na espiritualidade não é diferente. O preceito religioso que me agrada, esse é real. O preceito que não me agrada, não, isso é besteira, gente. Isso aí é coisa de época. E as pessoas funcionam assim. Então a Seite Onoê faz essa diferença pra mostrar, gente. O que nós chamamos de realidade, por exemplo, eu que lidou com a realidade dos fatos no meu trabalho, qual a realidade que eu trabalho, que eu uso no meu trabalho? A realidade material. Eu não uso a realidade espiritual. A realidade espiritual é o trabalho aqui, dentro da Seite Onoê. Então, na Seite Onoê, quando a gente fala a realidade com R maiúsculo, nós estamos falando da existência e não da aparência. A aparência muda, a existência não. Ok? Ok? Então vamos lá. Por isso que quando a gente fala, a doença não existe. Nós estamos falando da aparência ou da existência? Da existência. Aí a pessoa pergunta, como é que vocês podem falar que a doença não existe? O hospital está cheio de doentes. O hospital está cheio de doentes aparentes. Mas não tem um que seja um doente existente. Por que não tem um doente existente? Porque Deus não criou ninguém doente. Então não existe. O que existe é um monte de mente e ilusão. A gente entra no hospital, a gente encontra mágoa, ressentimento, ódio, abandono, tristeza, insatisfação. É isso que nós encontramos no hospital. É isso que nós encontramos. Nós encontramos ilusões mentais. Nunca criações divinas. Por isso que a gente fala, a doença não existe. A morte. A morte não existe, gente. Como é que você pode falar que a morte não existe? Olha o cemitério cheio de gente. Quem é que morre? A aparência ou a existência? A aparência. A aparência vai morrer. Mas a aparência não existe. Então logo a gente afirma que a morte não existe porque só existe a vida. Existe é diferente de aparece. Esse é um ponto que tem que ficar muito bem gravado. Senão a gente começa a patinar. A gente começa a patinar. O pessoal fala assim, mas pera lá. Aqui fala que a doença não existe e eu estou gripado. Quem está gripado é a sua mente que está em ilusão. A sua vida? Jamais. 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 Olha que interessante. Uma estátua fica do lado de fora e ela não adoece. Mas se você for parar para pensar, ela tem uns componentes químicos muito parecidos com os seus. Ela é feita de matéria. Por que a estátua não adoece? Aí se perguntar para uma criança, ela vai falar assim, é porque ela não tem vida. O que quer dizer que ela não tem vida? Ela não tem mente. Como ela não tem mente, a mente não cai em ilusão. Por isso a estátua não adoece, mesmo no frio. Aí você fala assim, gente, que viagem. Mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Só é suscetível à ilusão quando a mente processa. Quando a mente não processa, não é suscetível. Não é suscetível. Então isso é muito interessante. A gente começa a filosofar e falar, caramba, faz todo sentido. Aí você começa a entender que você é vida em processo. Você é vida em manifestação. Isso expande a sua consciência e aprofunda o seu entendimento sobre a verdade. Vamos lá. Há duas categorias de fenômeno. O mestre vai explicar aqui. Uma é o fenômeno como projeção da imagem verdadeira, o aspecto real. Outra é o fenômeno como manifestação da quimera, da ilusão mental, o aspecto falso do fenômeno. Ao encobrir a imagem verdadeira criada por Deus com nuvens da ilusão, manifesta-se um fenômeno obscuro, de modo semelhante à lua, que deixa de iluminar quando está encoberta por nuvens. É a manifestação do aspecto da ilusão mental criada pelo homem. A criação humana é falsa, como se observa, e aqui ele vai explicar um pouquinho de ideograma japoneses, que é fantástico, porque o ideograma traz ideias, ele traz ideias, ele traz conceitos. Então quando você junta pedaços ao ideograma, você vai fazendo uma ideia mais complexa. Isso faz com que a língua japonesa seja extremamente rica em ideias e conceitos. Então ele vai explicar aqui que a criação humana é falsa, como se observa no ideograma Itsuari, que é formado pela junção de rito, que é homem, e i, que é criar e fazer. Então olha só, criação humana no ideograma já tem a ideia de homem e ideia, de fazer, de criar. A imagem falsa não é verdadeira. O que não é verdadeiro não existe de fato. Então não devemos considerá-lo existente e lutar contra ele. Vou repetir. Não devemos considerá-lo existente e lutar contra ele. O professor Massaro do Teniguti fala. A Sutra está falando, enfrentai. Enfrentar não dá uma ideia de combate? Dá uma ideia. Eu já vi algumas pessoas tendo de enfrentar com a ideia de combate. Só que o que a Sutra Sagrada está querendo falar não é enfrentar de combate. O enfrentar é você focar na luz. Caminhe para a luz. Como é que você vai enfrentar algo que não existe? E aqui nós caminhamos para um ponto muito, muito importante. E agora vocês vão ver o salto que o entendimento espiritual faz na vida de uma pessoa quando colocada em prática. E a ideia da filosofia é exatamente possibilitar a gente a compreender esses ensinamentos profundos. Vamos lá. Enfrentar a treva com a luz. Vamos supor que eu tenho treva contra treva. Deixa eu botar um X aqui. Treva contra treva. Eu tenho uma manifestação de Deus aqui? Deus se manifesta aqui? Treva contra treva? Não manifesta. Aqui eu tenho a ilusão contra a ilusão. Não se manifesta Deus. Aqui você não tem Deus. Não tem. Você não tem a manifestação. Não é que não tem de... Deixa eu botar assim, só aqui, X. Porque senão dá a ideia de que Deus está ausente. Não é que Deus não está ausente. Deus não está manifestado. Deus está lá. Deus está em tudo. Só que Ele não está manifestado. Agora vem aqui, ó. Luz contra treva. Nós temos a manifestação de Deus? Nós temos a manifestação de Deus? Enfrentar é a treva com a luz. A luz sai contra a treva. Nós temos a manifestação de Deus? Não? Sim ou não? Sim. Sim? Não? Não tem ideia? Campo do meio. Deu empate. Eu acho que aqui deu empate. Aqui vem um ponto muito, muito importante para nós entendermos na prática espiritual. Quando a gente entende que a luz está em embate com a treva, a gente entende que aqui há um conflito entre duas coisas que existem. A luz precisa entrar em confronto com a treva para que ela possa vencer. Se esse é o entendimento, aonde há conflito, não há existência, há aparência. Logo, Deus aqui também não se manifesta. E aqui é um ponto onde boa parte das pessoas atualmente se encontram acreditando que estão na prática religiosa. Quantas pessoas falam, estou numa guerra santa da luz contra as trevas? E esquece-se de que a aparência é treva contra treva. No momento em que você fala, levanto a luz contra a treva, na verdade, essa luz aqui é uma treva disfarçada. Porque a luz, jamais, jamais, a luz entra em conflito. Porque a luz é absoluta. Então, a espiritualidade que a Seiiti Onoe fala é que só existe a luz. É esse o ponto que a Seiiti Onoe trabalha. É aqui, é aqui que a Seiiti Onoe vai. Então, eu vejo um monte de pessoas falando assim, nossa, eu assisti a uma palestra que é igualzinho a Seiiti Onoe. Falou isso aqui? Não. Então, não é igual. Nossa, eu vi, tem um coach lá que ele fala tudo o que a Seiiti Onoe fala. Falou isso aqui? Não. Então, não falou o que a Seiiti Onoe fala. Ah, não, mas ele falou de lei da mente. Ele falou que a gente tem que pensar positivo. Ele falou que a gente tem que ser educado. A Seiiti Onoe não é isso. A Seiiti Onoe é a essência da realidade, a essência da existência, que tem inúmeros outros preceitos que nos auxiliam a entender como manifestar a existência. Então, a Seiiti Onoe não é movimento de gratidão. A Seiiti Onoe é movimento de realidade. Mas qual é a realidade? É Deus. Deus é absolutamente perfeito. Então, a gratidão faz parte da realidade. Então, nós agradecemos porque a gente busca o que é real. Porque as pessoas começam a ficar com aquela gratidão, aquela gratidão pobre, aquela gratidão fraca. E eu agradeço porque eu quero ganhar a bênção. Isso não é. Não é a existência. A existência é você entender que você é a própria gratidão porque você é vida de Deus. É muito mais profundo. Então, algumas pessoas trazem isso aqui para a Seara religiosa, para a Seara política, para a Seara de vida e começam a acreditar. Não, porque eu tenho um movimento que é muito melhor que o seu. Por isso eu vou combater, porque eu sou a luz e você é a treva. Todo mundo fala isso. Aí, por que que hoje em dia a gente tem tanto conflito em vez de a gente ter mais paz? Todo mundo sabe que a paz é melhor. Mas por que as pessoas não entram em paz? Porque elas acham que elas são a luz contra a treva. Gente, os movimentos que tinham que trazer paz para o mundo estão trazendo conflito, que são as religiões. Por que que as religiões brigam? Porque todo mundo acha que é a luz combatendo a treva. E a Saint-Onoé, ela vem e fala assim, não, só existe a luz. Porque se algo está combatendo, já deixou de ser luz. Então a Saint-Onoé fala, só existe o que é real. E o que é real é o que vem de Deus, o que foi criado por Deus. A nossa essência é real. Fora disso, não é real. Então, a doença que a gente está experienciando, é real? Não. A morte que a gente vai sofrer, é real? Não. A pobreza que nós estamos passando, é real? Não. A desarmonia que a gente está passando, é real? Não. Então como é que a gente enfrenta a treva com a luz? Brigando? Não. Negando. Negando. Por isso que a Saint-Onoé fala, a doença não existe, o corpo carnal não existe, a morte não existe, o fenômeno não existe. Quando você nega aquilo que aparece, surge aquilo que está invisível. Surge o que está por detrás. Se a imagem verdadeira não aparece aos cinco sentidos, como é que eu vou enxergá-la? No momento que você negar aquilo que você enxerga. Então, quando eu adentro no local e vejo uma ilusão, o nosso papel espiritual é negar a ilusão. E negar não é tapar o sol com a peneira. Negar não é tapar o sol com a peneira. Ah, vou ficar alienado falando que nada existe. Não é isso. É você trabalhar o aprendizado, o crescimento e a maturidade espiritual, de tal forma que você consiga observar a imagem verdadeira, por detrás daquilo que aparece. Não é tapar o sol com a peneira. É aquela pessoa que está tudo errado, mas está lindo, gente. Só tem imagem verdadeira. Não funciona assim. Não é assim. O que nós temos que fazer é crescer espiritualmente. É crescer espiritualmente. E à medida que a gente amadurece e cresce espiritualmente, a nossa imagem verdadeira vai se manifestando e também a nossa capacidade de fazer com que ela se concretize em atos concretos. falava que o ano 2000 foi um ano muito difícil na minha vida, porque tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. O que eu comecei a fazer? Meditação. Primeira coisa que eu comecei a colocar na minha vida foi a meditação Shinsokan. Eu fazia duas vezes ao dia, porque eu falava, gente, eu preciso ver o que é real, porque na minha vida só está manifestando o que é irreal. E a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando. Chegou um ponto que ficou impraticável e explodiu. A ilusão explodiu a ilusão. De repente, quando eu fui observar, dos cacos que ficaram, começou a projetar aquilo que realmente existe. Os problemas de saúde foram se resolvendo, os problemas financeiros foram se resolvendo, a situação de desarmonia foi se resolvendo, e o tempo foi passando e eu fui intensificando as práticas. A leitura dos livros, a leitura da Sutra Sagrada. A Sutra Sagrada, para vocês terem ideia, eu já fiz várias práticas. Tem uma prática que a gente faz da leitura de mil sutras. Mil sutras. Você pega e lê mil vezes. Essa prática eu já fiz duas vezes. Uma delas demorou três anos. Três anos. Porque eu comecei a fazer, o negócio começou a organizar, aí você vai amolecendo a prática. Aí o negócio aperta, você volta, 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 volta. Vamos acelerar, vamos acelerar. Teve um dia que eu estava com um tamanho desespero na minha vida, que eu num dia só li 19 vezes a Sutra Sagrada, Chuva de Necta da Verdade, porque eu precisava me consolar e segurar em alguma coisa que me desse a esperança. E o que me deu a esperança e o rumo da minha vida foi a busca pela imagem verdadeira. A vida foi se transformando, foi se transformando, e hoje em dia, graças a Deus, manifesta-se mais a existência e menos a aparência. Tem muito ainda? Tem. Muito obrigado. Tem muito ainda a caminhar? Por óbvio. Mas se me pegar hoje e o João do ano de 2000, são duas pessoas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. O João de hoje em dia é uma construção que veio na busca da realidade. Enquanto que o João do ano 2000 era uma criança perdida que ia pela maré da aparência. E a aparência machuca. A aparência, ela destrói. Porque a aparência, ela é muito severa. É a lei do que você vai colher aquilo que você plantar. Então, quando nós entendemos, a gente fala, cara, a profundidade da Sei-Chi-Onoe é ímpar, velho. É ímpar. Então, as pessoas, quando chegam pra mim, falam assim, nossa, eu vi um negócio que é igualzinho a Sei-Chi-Onoe. Eu falei, não tem. Ninguém fala de existência. Todo mundo fala de aparência. Os cursos, hoje em dia, de espiritualidade é só pra te ensinar a ter matéria. Eu vou te dar um curso de espiritualidade, Deus vai abençoar a sua vida, você vai comprar a sua casa. Cara, Deus não é corretor de imóvel. Deus vai abençoar a sua vida, você vai ganhar dinheiro. Então, sabe, confunde Deus com a Caixa Econômica Federal que tá fazendo loteria. E se você for abençoado, vai ganhar dinheiro. Tem nada disso. A espiritualidade profunda transcende a matéria. Porque se você tiver casa, se você tiver carro, se você tiver dinheiro, mas se você não tiver espiritualidade, você não tem nada. Porque você vai morrer, vai deixar tudo. Aí você vai chegar no mundo espiritual do zero. Você vai chegar lá no mundo espiritual, aham, eu cheguei. E aí, o que você tem? Nada. Porque eu deixei tudo lá embaixo. Por isso que tem gente que morre, chega o espírito e se segura, tanto no corpo carnal, que a pessoa morre até agonizando, porque não quer soltar. Porque tudo que tem tá aqui. Tá aqui. E quando você entende que nada daqui é existência real, você consegue soltar tudo. Inclusive o seu próprio corpo. Inclusive a sua própria existência. Aquilo que você conquistou aqui tem uma finalidade. E essa finalidade é manifestar a sua essência. Se você cumprir essa finalidade, sua vida valeu a pena. Se você não cumprir, não se preocupe. Terão novas oportunidades. Mas aqui é aparência. Nunca a existência. Aí você tem uma realidade profunda. Aí você tem uma religiosidade de prática realmente transformadora. Aí você compreende de por que que a Sei Tio Nui faz. Por que que as práticas da Sei Tio Nui tem si viesse. Por que que a gente medita? É pra nós compreendermos a realidade e sairmos da aparência. Tanto que, como é que é o início da meditação Shinso Kahn? Nós fechamos os olhos e o que nós falamos? Neste momento, deixa o mundo dos cinco sentidos. O que que é o mundo dos cinco sentidos? É o mundo da aparência. E nós entramos no mundo da imagem verdadeira. É o mundo da realidade. É o mundo da realidade. No mundo da aparência, você pode estar sofrendo, você pode estar tendo um milhão de problemas. No mundo da realidade, não. No mundo da realidade, você é a própria vida de Deus. E isso é libertador. Isso também traz responsabilidade. Como já dizia o tio do Homem-Aranha, a todo o grande poder vem grandes responsabilidades. Então, se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, vem a responsabilidade agora de manifestar. E isso dá trabalho. E nem sempre todo mundo quer. É muito mais fácil estar aqui, gente. É muito mais fácil. Olha só que interessante. Como é que isso aqui funciona? A Sei Tionoe fala assim, tudo é fruto da nossa mente. Aí você olha na sua vida, tem coisas que acontecem que não fazem sentido. Puxa, eu nunca fiz nada para o meu pai. Por que meu pai me trata tão mal? Por que meu pai me abandonou? Meu pai não me deu nem chance de amá-lo. Por que eu casei, cara? Eu me doei para o meu marido, eu me doei para a minha esposa e eles me traíram, me abandonaram. Por que eu fui tão amado assim e mesmo assim meu filho morreu cedo? E você fica procurando as causas daquilo que aconteceu e procurando alguém como responsável. Eu sofro porque meu pai fez isso, eu sofro porque minha família fez isso, eu sofro porque meu chefe fez isso. É sempre a luz contra a treva. Você falando, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão maravilhosa e mesmo assim foram mal comigo. O ser humano não presta. Gente, eu escuto isso direto. Chega a dar arrepio. O ser humano não presta. Aí eu pergunto, e você? Aí a pessoa, não, eu sou legal. Então, 7 bilhões e um pouquinho mais lá, os 8 bilhões de seres humanos, ninguém presta. Só você. Uau! Isso que é autoestima, velho. Então o que acontece? É a luz contra a treva. Agora quando você vai aqui para baixo, complica, mas faz muito mais sentido. O que você está vivendo é fruto da tua mente. Em algum momento da tua existência, tu aprontou. Agora você está colhendo. Vamos transcender isso daí? Como é que a gente transcende isso? Foca na tua imagem verdadeira. Foca, gente. Porque essa vida vai passar. Essa vida vai passar. Você pega um álbum de imagens da sua família. Eu estava vendo lá meus tios, meus, meus, meus tios avós, meus tris avós. Eu vou passando assim, aí eu vou olhando, eu falo, gente, eles viveram, passaram, agora, são mera fotos. Amanhã sou eu. E pior, amanhã eu não vou ser nem revelado, eu vou ser digital. Tudo no pendrive. Eu vou estar na nuvem, se ninguém nunca entrar no Google Fotos, ninguém vai saber quem eu sou. Eu vou estar só no YouTube e no Google. Porque hoje em dia ninguém mais revela. Então eu vou ser bits. Eu vou ser uma imagem. Uma imagem. Daqui a 300 anos, alguém vai olhar aquela imagem e vai falar assim, quem será que é esse aqui? Quem é essa pessoa aqui? Aí algum parente meu falando isso aqui foi seu trisavô. Foi seu trisavô, olha que ele foi. Poxa, que legal. Acabou. Será que é essa a minha realidade? Não. Estarei no mundo espiritual fazendo muitas e muitas coisas, me preparando no crescimento, construindo aquilo que realmente existe. Porque aprendemos na Seyichonwe, que a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte, porque ela é a existência eterna e a vida há de sempre continuar manifestando para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para o seu engrandecimento. Buscar a luz é buscar a realidade. Caminhar para a luz é caminhar para a nossa imagem verdadeira. Por isso que nós meditamos, por isso que nós estudamos, por isso que nós aprofundamos. porque o caminho sagrado é o caminho de manifestar Deus. Ok, gente? Então vamos lá para a nossa meditação agora para a gente manifestar ainda mais a vida de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Vamos sentar na ponta da cadeira. Pés, calcanhares levantados e juntos. pernas com a leve abertura, coluna ereta, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante feliz, olhos fechados, porque nós vamos agora adentrar com os olhos mentais no mundo da existência. Então os olhos mentais nós vamos visualizar, sentir, contemplar um mundo criado por Deus. Ele não está na forma. O mundo de Deus não está na matéria. O mundo de Deus está no espírito. Então nós vamos com os olhos mentais visualizar esse mundo da perfeição criado, a imagem e a semelhança do Pai. Maiores explicações você encontra no livro Meditação Shinzo-kan, Ver e Contemplar Deus, onde você vai encontrar exatamente, mais emilçado, essa doutrina profunda que é a doutrina da existência verdadeira da Sei-Chi On-E. Lembrando que não é só nesse livro. Nós temos toda a coleção A Verdade da Vida, a coleção A Verdade, os demais livros da Sei-Chi On-E, que são mais de 120 livros publicados, que falam sobre esse ensinamento e o aprofundamento dessa verdade que aqui nós trabalhamos para transmitir. Então vamos lá? Mão justa postas, respiração lenta, profunda, vamos sentir, não é um simples ar que nós respiramos, mas a própria vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Sei-Chi On-E para indicar o caminho dos céus e da terra protegê-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 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 Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Obrigado. 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 A imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes queiram ficar de pé para a reverência, por favor. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar. Quero agradecer novamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Seja presencialmente, seja virtualmente, passar o nosso dever de casa. Não deixem, aos que assistiram essa palestra e gostaram, não deixem de curtir e compartilhar, a fim de que o Facebook dê a devida importância. Quando você curte, compartilha, ele ganha importância. E o próprio YouTube passa a divulgar também a palestra para outras pessoas que têm interesse sobre o assunto. Nosso dever de casa. Primeiro, não tem como ser diferente a nossa meditação? Shin Sokan. Todos os dias. Nosso segundo, nós vamos repetir uma frase aqui para nos ajudar a conscientizar ainda mais essa verdade. Deus é luz e eu sempre estou na luz. A gente pode colocar eu sempre estou nela, mas eu preferi dar essa redundância na luz para que a gente crie a consciência. Então, se você quiser falar Deus é luz e eu estou sempre nela, ok. Mas eu preferi colocar Deus é luz e eu estou sempre na luz para dar ênfase na palavra luz. Para que a gente entenda que a gente sempre está no âmago de Deus. Vamos repetir isso aqui, gente? Vamos lá umas 300 vezes para que a gente tome consciência. E é interessante que à medida que a gente vai fazer nesse tipo de dever de casa, a gente começa a tomar um pouco assim de... A gente não aguenta mais determinadas notícias, determinadas conversas, determinados assuntos, porque vai afastando a gente da luz. Então a gente começa a escolher melhor aquilo que vai entrar na gente, para que a gente possa trabalhar melhor aquilo que está na gente. Ok? Quero agradecer a presença novamente de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Uma semana abençoadíssima na luz de Deus. Um beijo no coração e até a próxima segunda. Muito obrigado.